Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje vou ensinar para vocês uma simpatia para deixar o ser amado louco por vocês, tendo olhos só para vocês. Mas antes de começar, se você é novo, já vou te convidar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, porque você sabe que teu like é mágico, e deixa aí nos comentários, eu ativo para fortalecer essa corrente tão poderosa que a gente tem das simpatias aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá então, simpatia para deixar o ser amado louco por você? Bom, primeiro de tudo, um papelzinho branco, tá gente? Sem linhas, sem pautas, vocês vão escrever o nome de vocês, tá? Então, você vai escrever aqui o seu nome, tá? Nome completo, certo? Vocês vão precisar de um dentinho de alho, e nesse dentinho de alho, vou pegar o pratinho aqui para aparecer melhor, vocês vão escrever o nome do ser amado, tá? Então, escreve aqui, nome completo de preferência, tá? Gente, não tem problema se não ficar muito legível, tá? Às vezes a caneta não aparece, às vezes não pega, não tem problema, tá bom? Então, faz de conta que eu escrevi aqui, tá? Fulano de tal, certo? Então, papel com seu nome e alho com o nome da pessoa que você quer que fique louca por você. Daí, vocês vão precisar de uma folhinha de louro, tá? A gente vai embalar aqui o alho e o seu nome, tá? Tá? Vocês também vão fazer um pacotinho aqui, tá? Embala bonitinho. Certo? Tá embalado. Daí, vocês vão precisar... Fecha tudo, tá, gente? Fecha as laterais, fecha tudo, tá? Vocês estão envolvendo o ser amado de vocês, pensem nisso, tá? Linha vermelha ou linha branca, tá? Eu, nesse caso aqui, vou preferir a vermelha. Vocês vão enrolar, tá? Pra fechar bem isso daqui. Vai enrolando, vai trazendo pra vocês, tá? Ó, enrola o quanto vocês conseguirem, certo? E vamos enrolar, inclusive em formato de cruz. Enrolei de um lado. Vou aqui enrolar do outro. Pra ficar bem fechadinho esse pacotinho, tá bom? Ó lá. Vai enrolando e vai mentalizando, tá? Vai rezando, pedindo pro ser amado vir pra vocês. Ou, né, pra ele ficar louco por vocês aí. Vai enrolando e vai mentalizando. Enrola o máximo de linha que vocês conseguiram, certo? Ó, tá? Vocês viram que eu deixei uma pontinha aqui, tá? Deixei uma pontinha no início, que é importante. Então, vamos enrolar bastante. Faz de conta que eu enrolei bastante, tá? Não vou enrolar muito pra não... Pro vídeo não ficar muito longo. Daí, nós vamos fechar. Sete nós, tá? Sete nós aqui. Certo? Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Tá bom, então? Vamos fazer de conta aqui que eu finalizei com os sete nós bem apertadinhos, certo? Vamos cortar. Corta esse restinho de linha. Certo? Vocês vão precisar, pessoal, um vidro. Tem que ser vidro. Se não tiver, a gente compra um vidro de azeitona, que é mais barato, tá? Às vezes um vidro de geleia. Mas precisa ser um vidro com tampa. Aqui, tá? O alho, aquele pacotinho que nós fizemos. E aqui nós vamos precisar de água, gente. É água morna. No mínimo, morna, tá? Morna pra quente. A gente vai colocar até mais ou menos aqui metade do vidro, certo? A gente vai fechar isso aqui. Tá? Por isso que tem que ser um vidro que feche bem. E vocês vão chacoalhar e vão fazer os pedidos de vocês. Então, que o Senhor Amado venha pra você. Que ele fique doce, louco, tendo olhos, desejos, saudade. Tudo por você, tá? Façam os pedidos com bastante fé. É uma simpatia. Não tem dia, não tem lua, não tem hora. De qualquer pessoa pra qualquer pessoa, certo? Fez isso aqui, pessoal? Vocês vão deixar esse vidro ali quietinho, tá? Ó, ficou assim. Por sete dias, tá? Deixa num cantinho aí escondido por sete dias. Passou os sete dias, vocês abrem o vidro. E vocês soltam isso daqui. Pode colocar na natureza, num vasinho de planta. A água jogar fora normalmente. Aí você pode falar pra mim, Ah, mas é difícil colocar na natureza. Então, vocês podem embalar, tá? Esse alho com esse papelzinho aqui, que vai estar bem mais dissolvido. Provavelmente vai sobrar só o alho e a linha. Vocês podem embalar num saquinho separado, jogar no lixo de vocês, no lixo da cozinha normal. Mas coloquem num papelzinho separado, tá? Num saquinho separado, tá bom? Façam, é uma simpatia muito forte. É uma simpatia que funciona muito rápido. O vidro vocês podem lavar e reutilizar depois, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da simpatia de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.